Boa noite pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, temos uma correria e o trator está ali já pessoal finalmente vamos realizar um sonho de um ano atrás já, que eu queria acabar com o curumi para plantar capim o trator está ali, já está passando os ganchos e depois que ele acabar ali nós vamos estar passando o tratorito e fazendo o plantio do BRS Capiaçu, então bora lá, está com um pouco de vento hoje aí, mas é o que nós temos bora lá então, lá pessoal, estamos tirando a nossa área de curumi e vamos botar o BRS Capiaçu aí pessoal, a despedida do curumi E aí 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 toda essa beirada aqui, ó, do açude, pra todos esses cantinhos aí, ó, limpar todo esse sujeirão aí, 100% de aproveitamento. Pra depois nós plantar, no lugar de sujeira, vamos plantar pasto. Ok, top. Aí o curumi tá indo embora. Tá puxando a mão? Não dá, tá louco? Deixa que depois ele puxa. Ó, um tratorão desse aí faz o... Ah, ó, eu com o trator desse aí, eu trocava esse morro de lugar. Faz chover aqui em cima do volto. Bacionado, né? Tu tirou as mangueiras da irrigação lá? Lembrando que nós já calcaremos, né? Tá calcareadinho. Eu falei agora, eu mostrei ali, falei, aí, acabou o curumi, quem dera, né? Ah, ele vem tudo de novo. Se nem que o veneno não acabou. É. Agora que ele vai vir mais forte. Agora que ele vem. Eu só queria ter conseguido largar mais esterco aqui, mas a gente tem muita coisa pra fazer. É muita coisinha pra fazer aqui, ali, né? Acaba... Mas igual, não vou largando esterco igual, né? Mas seria bem interessante botar esterco antes, né? Largar umas 50 carreta aí de esterco seria bem bom. Nossa, tá tanto sol que não dá pra te enxergar. É muita claridade, né? Nossa, fica escuro. Pois é. Tem lábios. Vai, galera! Aí, pessoal, a raiz do curumi, ó. Olha só. Olha, que quantia de raiz. É um sapato. Caramba. Por aqui. Isso aqui tudo nós vamos tirar, ó. Isso aqui tudo a gente vai botar ali e vai puxar. Ali dá umas duas ruas de capiaçu. Aqui também, né? Aqui também. O impacto não só era bom, né? Mas é que nem lá. Lá na frente também era assim, ó. É, era assim. Ali era essa... Aqui onde tem esse capim era tudo assim, a gente limpou. Era tudo assim, sujeira. Agora é capim. Hoje, a partir de hoje, já vai ser tudo limpo. É uns investimentos, né, pessoal? Aí vai dar uns troquinhos também. É um trator grande, né? Já é 160 a hora. Ele já tem que cobrar um pouquinho mais. É um trator muito forte, né? Gasta mais diesel, né? Mas... Vale a pena. Depois que ele revirar tudo aí, eu vou bater de tratorito e catar de mão. E vamos catar de mão aí as raízes do curumi e atirar tudo nesses valos aí. Mas vai ficar alguma coisa aí perdida, né? Provavelmente. Mas é isso aí. Daqui a pouco a gente volta mais aí com vocês. 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 O que deu? Amassou o filtro. Ferra bruta. Socada a pata de vaca. Seca. Seca. A umidade está longe. Eu vou esperar a previsão de chuva plantar. É né? Se não acho que estou arriscando perder mundo aqui. Mas a terra não faz mal fazer antes né? É até bom que daí se vier alguma sujeira a gente já limpa antes de plantar. Aí é até melhor mesmo. Dá para passar o tratorito e já deixar pronto. Dá para passar duas ou três vezes o tratorito se quiser. Vai morrendo já tudo seco aí com sol. Aí quando marcar chuva a gente planta. Quando tiver previsão de chuva por exemplo. Falta daqui dois dias vai chover. A gente planta dois dias antes por aí. Mas com o chão assim. Está muito seco. Não não com o chão assim. Olha a fundura que os ganchos entrou e lá no fundo está seco ó. Tá seco mesmo olha ali. Lá no fundo ó. Tu vê a fundura que tinha uma minhoca lá no fundo. E a minhoca ela vai no lugar mais úmido né? O tratorista é bom mas ele... Ele pode estragar o trator dele assim né? Ele achou que aquele pau ia quebrar fácil e quase deu um prejuízo grande para ele ali. Quase arranca o filtro de diesel ali. Meu Deus. Na realidade amassou o filtro. Já não sei se ele já não dá problema amassado. É só que estamos em a vergonha. É só chegar lá no fundo. Então mesmo... Quase arranca a rodada. Garzares que vem aqui e lá no fundo. E nesse sentido, eu ia dar para a rodada. Quase arranca a rodada. Lá etapa é acarável por isto. Bem, para a rodada do outro lado eu não sei. Quase arranca a rodada. Só que sinto que ensinou no logo. Tchau, tchau. 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 Tchau.